23 de abril, quinta-feira, mais um boletim oficial da situação do coronavírus no município de Ouro Preto. Estamos aqui no hospital de campanha, 50 leitos montados e bem estruturados no enfrentamento ao coronavírus. Passo a palavra ao secretário Paulo Xavier para dar o diagnóstico de hoje. Nós estamos aqui ao lado das nossas equipes de coordenação envolvida no combate ao coronavírus. O nosso boletim de hoje tem os seguintes dados. Nós temos 87 notificações, 80 casos excluídos ou descartáveis, 7 casos ainda em investigação e nenhum caso confirmado em Ouro Preto. Estamos aqui com a Natália, com a Tassiana e com a Karina, que vão dar os informes daquelas pessoas que tiverem tosse seca, febre alta ou falta de ar, venham aqui para o hospital de campanha, não é isso? Lembrando que o hospital está em funcionamento 24 horas por dia e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco pelo telefone que é o 355-2-6005. E se a gente gostaria de relembrar que caso a população apresente sintomas como tosse, gripe, dor de garganta, entre em contato com o número do call center que é o 3559-3299. E todas as pessoas que estão sendo orientadas pelo call center a fazer o isolamento, a atenção primária está fazendo acompanhamento a cada 48 horas, entrando em contato com essas pessoas para saber como está sendo o andamento do seu caso. Obrigado. 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 Obrigado.